Olá, estamos começando mais um Pergunte ao Dr. Franco. Vamos à pergunta de hoje. Dr. Franco, a Camila Alvarenga, de Santana do Parnaíba, ela está com um problema seríssimo. Ela diz assim, sou casada há menos de um ano e encontrei no celular do meu marido muitas ligações de uma mulher. Pretendo me divorciar. Como devo proceder? Camila, antigamente as pessoas para se divorciarem tinham que estar separadas de fato há dois anos ou separadas judicialmente há um ano. Em 2010, a Constituição Federal foi modificada e permitiu o divórcio a qualquer momento. Não tem mais prazo nenhum que se espera. O que acontece é que as pessoas às vezes tomam umas medidas meio antecipadas, certo? Para isso, existe o Sejus, que são centros judiciais de solução pacífica de conflitos, onde um mediador é nomeado pelo juiz e ele vai tentar restabelecer a conversa entre as partes e, eventualmente, caminhar ou para um divórcio consensual ou até um restabelecimento da sociedade conjugal. Então, eu te aconselho que você procure o Sejus da sua cidade. Se você tem alguma dúvida, envie para jornalismo.com.br e acompanhe os programas no youtube.com.br TV Osasco Oficial. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho